Peraí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. E bora galera, esse aqui vai ser um dos vídeos mais difíceis. Não, não tão difícil né, eu tô falando de função né. É a função mais difícil de se ganhar, que é o trabalhador Marquinhos, mano, pelo amor de Deus. Olha esse atributo gente, não, olha a minha velocidade comparada a do crush. É, o crush ele é mobile, ele tá andando torto, mas deu pra entender que eu tinha uma velocidade baixa mano, então já era pra mim tá. Ah, pelo amor de Deus né. Mas eu vou ganhar isso aqui gente, confia, eu não desisto fácil. Vou ganhar isso aqui. E pra complicar mano, olha a recarga do duto. Não, é pra chorar mesmo gente, não tô de brincadeira aqui não. Ai meu Deus. Bom, eu tenho 19 tarefas, era pra ser 23 por padrão, mas como eu sou Marquinhos, eu coloquei 19 tá. Ah, mas Regi, quem é trabalhador Marquinhos você não coloca naquela boca. Vamos ver se a gente, mano, consegue ganhar isso aqui, o BZ tá lá. Meu Deus. Mano, se eu ganhar isso aqui eu sou muito bom tá. Opa, duas aqui. Nossa, tá travando um pouquinho, vocês percebem galera, olha lá. Não, agora foi liso, agora foi liso. GG, fiz aqui. Agora os números, tem um carinha bugado ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caramba, eu sou horrível mesmo gente, na moral mano. Opa, tem glutão. Mano, aperta o botão gente, tem glutão mano. Meu Deus, mano. É o X-Carlin? Mano, eu tô achando... Não, Luquinha, não, eu não sei galera. Cara, eu tô viajando muito, eu tô vendo as nações galera. Meu Deus Luquinha, faça alguma coisa cara. Eu tenho glutão sendo engolido, e vocês aí brincando né gente, meu Deus. Não, o glutão tá fazendo a chacina. Caramba, mano, se eu sou trabalh... X-Carlin. Ah, ele pode ser... Mano, mano, meu Deus. Pelo amor de Deus gente. Celebridade, Exposed. Cara, glutão tá comendo todo mundo. X-Carlin é um Nemesis. Mas será que o Nemesis eu configurei? Ele vai matar dois, se a gente tirar ele. E agora? Botaciano? Não gente, pelo amor de Deus. Reginaldo, melhor função, trabalhador com marquinhos. E eu reportei ainda, eu sou muito engraçado. Ai mano, essa parte daqui galera, tá meio... Mano, por mim eu votaria a X-Carlin, cara. Melhor tirar dois Inocentes, mas tirar um Impostor confirmado. Ah mano, aqui deu ruim, tá? Tristeza galera. Enfim, bora voltar pras tarefas. E tem um Impostor... E tem um Neutro e um Impostor? Tira o Nemesis. Tira o Nemesis. Tira o Nemesis, só tem ele. Só tem ele. Pode tirar? Mano, ele vai levar um, mas pelo menos não vai ter mais Impostores. Se ele me levar, GG. Mano, só falta ele levar o... Como é que fala galera? Só falta ele levar o Neutro, né? Aí os tripulantes ganham na hora, né? Mas enfim. Mano, faz as comos lá gente. Eu vou apertar o botão, mano. Calma aí galera. Ó. Cara, eu sou o trabalhador que não vai apertar o botão, gente. Engraçado. Galera, galera. Tira o X-Carlin. Ele é o único Impostor. GG. X-Carlin. Cara, eu sou o trabalhador. Sou o traba... Ele morreu! Ele foi engolido! Ele foi engolido! Meu Deus! Ele vai matar o Glutão, cara. E os tripulantes vai ganhar, mano. Ah, velho. E olha que eu dei ideia ainda. Os tripulantes vão ganhar, se liga. Toddynho é o melhor Neutro. Vamos mandar F6, cara. Olha isso. Olha os caras não votam. Eles só querem conversar, mano. Por isso que eu dei F6, mano. Meu Deus, mano. Converse menos e joga mais, tá bom? Vota mais. Bora, galera. Mano, é isso. Tem zero impostores. Fazer o download, apesar que, né? O X-Carlin pode me matar e cancelar o download. Mas me mate, mãe. Me mate aí, mano. Vai se é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. Olha isso, galera. Que tristeza ser trabalhador, mano. Marquinhos, cara. Que ódio, mano. Alguém acaba com o meu sofrimento. Pelo amor de Deus. Obrigado. Mas aí tu tem que apertar o botão, né? Meu Deus, galera. Agora deu ruim, mano. Como que eu vou fazer as tarefas? Você foi engolida. Aguarde o botão morrer. Uma reunião ser chamada. Olha lá. Ó os caras. Olha lá. Olha lá. A mim, cara. Fala que quando eu virar fantasma, eu não vou ter mais essa velocidade. Por favor. Eu não aguento mais sofrer, mano. Olha isso. Eu só quero... Ah, galera. Eu tenho gasolina. Essas paradas tudo, mano. Ah, que ódio, mano. Ai, 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 mano. Tô morto, né? Tô morto. Acho que ele vai quitar. Até parece. Eu vou continuar. Eu nunca desisto. Eu nunca desisto. E vão tirar o todinho. Se liga, galera. Olha lá. O cara não fez nada. Ele nem voltou ainda lá. Nossa. Imagina se pudesse salvar ele com o voto dele. Ele poderia se salvar, mas ele foi burro, né? Não tão burro porque ninguém voltou, né? Tudo bem. Adivinhador neutro. Nossa. Mas não acabou, galera. Porque tem um gutão. E eu vou fazer todas as tarefas. Eu sou o melhor, tá? Sou o melhor. Bora, galera. Bora, galera. Bora. Eu nunca desisto. Eu nunca desisto. Beleza. Opa. Abri a DM, mas... Mano, eu vou conseguir isso aqui, cara. Eu tô morto, mano. Eu nunca perdi um morto. Nunca perdi morto. Bora. São dois lixos? São dois lixos. Beleza, galera. Feito. Feito. E o glutão engolindo a galera. Bora. Mano, eu vou conseguir, cara. Fazer os escuros de navegação e o resto da galera. Bora, bora, bora. Mano, mano. Por favor, gente. Tá ali um corpo, mas eu acho que o glutão engoliu um, mano. Estou com o chat fechado. Não sei em quem eles vão votar, galera. Vamos ver. Olha lá. Nossa. Empate bonito, hein, mano. Estão suspeitando do Luquinha e do Croce. O Croce, ele é glutão. Mas eu espero que não acertem. Por quê? Porque eu vou ganhar esse aqui, tá? Lento. Mas vou ganhar. Confia no pai. Confia no pai. Tá legal? Olha lá. Não faço fio rápido como antigamente, mas dou pro gasto. Dou pro gasto. Opa. Nossa, galera. Eu tô muito ruim, cara. Eu preciso melhorar nessas tasks, mano. Bora, bora, bora. Bora. Mano, é elétrica, cara. Hum, mano. Eu preciso fazer a gasolina, gente. Bora. Errei. Mas errei porque... Ai, cara. Que ódio, mano. Que ódio, galera. Opa, tem isso aqui também. Nossa, o Croce engoliu ali, mano. E tem dois disso aqui, gente. Meu Deus, mano. Cara, eu vou ganhar, tá? Relaxa, relaxa. Bora. Mano, que difícil, cara. E sabotaram combos, mas eu lembro as tasks. Relaxa, relaxa. Nossa, agora eu não me lembro. Agora eu não me lembro. Opa. Ai, bugou, mano. Eu tenho um negócio de shield. Aí, ó. Desbugou. Calma. Gente, na moral, gente. Não matem, não matem. Beleza. Quase, galera. Quase. Falta duas tarefas, gente. Não. Mano, na moral. Falta duas tarefas, galera. Meu Deus. Ai, ainda tem muita gente. Nossa, ainda tem muita gente. Meu Deus, eu vou ganhar isso aqui, mano. Vocês são burros. Acho que é o Luquinha, mano. O Regi ia ganhar. Cara, falta duas, galera. Ia dar gasolina e a segurança, cara. E agora, mano? Ou aqui o Glutão, ele se entrega. Ou eles ejetam o Luquinha e o Glutão tenta a sorte, né? Mas não adianta, cara. Pra mim, terminar isso é, mano, no mínimo 25 segundos, cara. Eu acho. Pra minha opinião, mano. Ou seja, menos que o cooldown dele. Então, ele não vai conseguir matar. Ainda porque ele tem que matar mais dois, né? Mais cinco. Sei lá, mais três aqui. Vambora. Botaram no João. Cara, se for palhaço, eu vou te ultar. Se for palhaço, eu vou banir todos. Tô brincando, tô brincando. Vou banir todos, não. Relaxa, brincadeira, gente. Olha lá. Ejetaram quem? Palhaço. Ah, mano. Meu Deus, mano. Mano, os caras são tão horríveis que eles dão a vitória pra alguém que... Vamos pra próxima. Bora, galera. Mais uma aqui. E, mano, meu Deus, velho. Por que, gente? Cara, os caras, em vez de dar a vitória pra um trabalhador que tá sofrendo, andando, mano, igual o Marquinhos, Nemo. Os caras querem dar a vitória pra um palhaço que eu não tava fazendo nada o jogo inteiro e que, mano... Entendeu? É isso que me... Que, mano... Que me tá deixando coringaça, mano. Coringas. Ó, agora eu tô sendo rápido, mano. Não importa se minha velocidade tá horrível. Agora eu estou sendo super rápido, tá? Apesar que começar da medbay, na minha opinião, é bem maior porque você já começa fazendo a amostra. Depois vai pra elétrica e faz os fios que, tipo, tem fio no mapa inteiro e você vai ter que andar mais uma vez pra, mano, pra encontrar aquele fio, entendeu? Não sei se vocês me entenderam, mas tudo bem, né? Vai, cara. Caramba, fio. Fio não. Folha. Essa folha cringe, mané. E é isso, mano. Miguel aqui, ó. Beleza. Bora. Beleza. Ai, mano. Pronto. Ah, reportaram. Bom, dessa vez eu vou começar na elétrica, galera. Na elétrica não, né? Na medbay. Onde? Não tem por que me importar, né? Eu falei onde, mas eu nem me importo, cara. Eu sou trabalhador, irmão. Na verdade, eu me importo sim, né? Porque se os tripulantes forem burros a ponto de perder, eu vou ter que, mano, ajudar eles, né? Então, porque eu sinal eu perco também. Enquim, esquipei, né, galera? Falaram nada e é isso. Tá muito calor, gente. Meu Deus, mano. Então, mano, deixem um like pro reje comprar um ar-condicionado. Mentira, um ventilador, galera. Eu sou humilde, cara. Ar-condicionado aqui, né? Mano, você é louco. Deixa um like aí, gente, por favor, mano. É isso, esquipamos. Vou começar na medbay e é isso. Bora, galera, bora. Ah, eu tenho um fio aqui também. Já vou fazer ele aqui também. E o glutão foi de base? Opa, GG. Opa, já tô melhorando um pouquinho na sensibilidade dos fios. Mas nada tão, né? Nossa, que incrível, reje. Nada tão a ponto disso. Ah, eu tenho um scan, gente. Não, eu vou fazer primeiro. Seus ruins. Vocês não vão roubar o meu scan, não, tá? Nossa, mano. Relaxa, mas... Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Mano, aí, ó. Eu posso dutar. Beleza. Mesmo com as comas sabotadas, eu posso dutar. Bora. Croche aqui. Aff, mano. Eu queria errar. Mano. Ó, errei, cara. Eu errei pra chegar mais perto, mas eu... Ah! Que raiva! Caramba, velho. Que raiva, mano. Sério, velho. Sério. Eu não estou nos meus melhores dias de trabalhador mesmo, cara. Caramba, mano. E reportaram, mano. Opti. Rede não é impostor, certeza. Opa, o Lighting Digital falou alguma coisa interessante, ó. Não é querendo ser doida, mas acho que viu o Miguel dando barra comando BT. Opa. Acusação da hora, hein. Se eu desse, alguém tinha morrido, né? Verdade. Mas aí ele pode ser adivinhador neutro, cara. É isso. Adivinhador neutro, ele só ganha se ele fazer um... É, aqueles pontos, sabe? Tá, galera. Agora eu vou começar da onde? Do... Vai dar navegação. Por quê? Porque sim. Porque sim. Porque eu quero, entendeu? Só que não fecha. Mano, é óbvio que vai fechar, né? É óbvio, né? Ah, galera. Eu fiz uma mudança no trabalhador. Agora o do dele não tem segundos, tá? Só pra, né? Porque, pelo amor de Deus, eu vou sofrendo isso aqui. Opa, sabotaram. Mas eu me lembro as tasks. Eu lembro as tasks. Cara, eu sou muito acostumado com o jogo, porque eu lembro. Ih, autocrata é o... Croce, eu acho. Beleza. Beleza. Download. E eu tenho dois lixos, se eu não me engano. Vou deixar o upload pra próxima rodada, porque vão reportar. E no começo, eles vão fechar a cafeteria, né? Então eu posso usar o duto e ficar esperando lá. Bora. Mano, os caras me seguindo, velho. Vocês não tem nada o que fazer mesmo, né, gente? Caramba, mano. Vocês são tão despreocupados, cara. Ó o preceptor aí, ó. Beleza. Pronto. Cara, eu devia ter feito a gasolina, gente. Na moral. Pronto. Vai, 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 vai. Opa! Ah, não. Autocrata, eu acho. Ah, mano. Eu não queria ter feito a gasolina, velho. Meu Deus. Que tristeza. Onde? Que isso, André? Ah, já entendi. Acho que o Miguel, na verdade, era o autocrata. Ele fez a task. Não, pera. Light Zitos era o autocrata. Fez a task. O Crost foi teleportado e viu o corpo na Mad Bay. Confio no Crost. Cadê? Ele acusou alguém aqui, gente. André. Votei André. Votei André. Não, votei. O Light, ele tava vivo quase agora. Eu acho que o Light era autocrata, se não me engano. Lá na navegação, eu vi o Light. Eu não sei se foi o Miguel, né? Eu confundo os dois. Era a meta, com certeza. Ah, é nesse momento que eu deveria ter feito a gasolina primeiro do que os fios na segurança, cara. Porque aí eu fazia a admin e ia pro depósito fazer outra gasolina, né? Nossa, eu fui burro agora, tá? E era oportunista, cara. Meu Deus, mano. A gente errou feio, velho. Meu Deus, mano. Bora, bora, bora. Ai, cara, como eu queria fazer a gasolina ali agora, a segunda gasolina, cara. Eu ia ganhar muito, mas eu fui burro agora, tá? Da próxima vez, não cometerei este erro. Olha, ia ser da hora fazer a segunda gasolina aqui, gente. Mas eu vou ter que voltar de novo, mano. Aí é triste. Arruma aí, Croce, já que tu é o brabo. Olha, arrumou rápido. Mecânico? Talvez, né? Ah, cara, qual é, mano? Qual que é o seu problema, velho? Qual o seu problema, Preceptor? Mas tá certo. Tripulante tem que se importar mesmo. Sim, falta pouca. Me ejetem, que eu não ganho mais. Eu tenho três impostores. Cara, pra mim é um, mano. Não sei. Miguel, qual a sua função? Qual a sua função? Eu voto Miguel? Eu voto Miguel? Nossa, mano. Sacanagem. Cara, eu vou tentar, mano. Tiraram o Miguel, galera. Ó, o laranja quis voltar no Croce. Hum. Mas eu acho que a gente tirou o tripulante. Quer ver? É. Que filho estudo. Eu não devia ter confiado na maioria, mano. A maioria é sempre impostores, né, mano? Não fecha, hein? Fecharam. Ai, galera. Que tristeza. Que tristeza do cão, gente. É o Croce, o Scarnin. Mano, pra mim é os laranjas tudo, né? Ah, mano. Eu vou apertar o botão. Agora que eles gastaram a sabotagem, eu vou apertar o botão agora, mano. Deixa que eu aperto. Deixa que eu aperto. Não vai dar tempo de vocês sabotarem. Eu posso garantir isso, porque vocês fecharam todas as portas. Que cagados! Que cagados! Croce, ajuda. Morremos. Nossa, mano. Eu ia dar barra R, cara. Barra R não. Dá R pra reportar. Mas, enfim, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não vai acabar por aqui. Não vai acabar. Eu vou voltar ainda. E vou terminar todas as tarefas, tá? Se você gostou, deixa seu like. E se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Não esquece para mais vídeos. Eu espero você na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rage. E falou! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri